E aí galerinha que acompanha aí o canal EA Games, tudo beleza? Bom, hoje eu estou aqui no Eurotruck Simulator 2, numa viagenzinha aqui com... no multiplayer, né? Eu estou aqui com o Pablo Alck, nós somos da mesma empresa, a PS Transportes Nós resolvemos estar aí gravando essa viagem aí, o finalzinho dela, né? A gente parou aqui pra abastecer, então nós vamos gravar o finalzinho dela pra vocês aí do canal EA Games E aí Pablo, tudo beleza? O Pablo está aí sem headset Aí respondemos chat Então vamos dar continuidade aqui a nossa viagem Então a gente está aí com a carguinha do World of Trucks Levando 22 toneladas de batatas pra o Ien Estamos aqui na divisa, né? Sempre que tem essa bandeirinha aqui, significa que a gente está na divisa Então a gente está aí gravando essa viagenzinha Você aí que é dono de empresa e... Ou até mesmo quer jogar comigo no multiplayer e está gravando aqui pro canal do EA Games Me chama lá na Steam, cara O link vai estar aí na descrição do meu perfil Só me adicionar lá e chamar Beleza? Então também estou trazendo aí a câmera do volante É um volantezinho da Clone, modificado Eu falei sobre ele em outro vídeo Então nós estamos aqui de volante Então nós estamos aqui de volvão 750 cavalos, FH16 Vou frear aqui nessa curvinha Então está bem amanhãzinha aqui 7, 8 da manhã Estão aí aproximadamente 50 km Então galera, eu vou estar marcando bastante comboios aí no Euro Truck e no American Truck Para a galera aí que está participando né Eu quero ter uma interação maior aí com os inscritos Lembrando, meu canal Ninja Gameplays vai estar na descrição Se você quiser passar lá para dar uma força E você aí que está visitando o canal EA Deixa aí seu like Se você está chegando agora no canal Inscreva-se aí para estar ajudando aí a equipe E compartilhe também esse vídeo para estar ajudando né É uma coisa que eu sempre falo lá nos meus vídeos Eu não vou estar manobrando É, no volante Porque esse volante aqui A sensibilidade dele para manobrar Ele não é muito boa Então eu vou manobrar no teclado Vocês vão acompanhar aí Estamos chegando O Pablo aí está atrás Atrás de mim aí Porque Ele está com outro destino aí Pode passar aí Pablo Só você virar para a direita aqui Então aí o Pablo Eita, batidinha aqui Normal no multiplayer Mas é porque eu tirei a sensibilidade do meu freio E eu ainda estou acostumando Eu quero deixar mais realista Galera, se possível Eu vou estar deixando aí na descrição Também o site da PS Se você quiser conhecer Para a esquerda Pode ir Estamos aqui se comunicando no PX Do jogo Ali ó Meu dadinho ali Celularzinho ali no console A carteira Então se possível Eu vou estar deixando na descrição E eu vou estar fazendo isso aí Com os donos das empresas também Que quiserem aí Sei lá Falar um pouco sobre a empresa Só me chamar na Steam A gente troca a ideia A gente grava Eu vou estar descarregando aí na Stokes Ô Pablo Ah, não deu para parar no sinal Mas tudo certo Vou olhar a câmera aqui Para ver se estava gravando A direita Então é isso aí galera A gente está chegando aqui O Pablo foi fazer a rotatória ali Mas beleza Já vou jogar o caminhão para cá Ligar o piscar alerta Então agora aqui eu estou manobrando um teclado Porque eu falei para vocês O volante aqui para manobrar é ruim Mas em breve aí Eu vou estar comprando um volante 900 graus para mim Vai O vídeo aí direto com o volante Eu estou aprendendo ainda A manobrar com o volante Mas para não passar vergonha Eu vou no teclado aqui mesmo Então é isso aí galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Manda um salve aí Manda um salve aí Pablo Para a galera Esperar ele escrever aí Então aí galera Também mandou um abraço aí Para a galerinha da PS E é isso aí Se você quiser gravar comigo Está aí o link da Steam na descrição Só chamar lá E Galerinha aí também Que quiser passar lá no meu canal Link na descrição É isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço para todos Fui Tchau